Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Sarinha, a Box Games, com a mãe. Oi, galerinha do YouTube. Aqui é a mamãe Box Games. E hoje, gente, a gente vai adotar um cachorrinho. Não, Sarinha, nada disso. A gente não vai adotar cachorrinho, não, Sarinha. Ué, mamãe, mas por quê? Não, eu sei que você quer muito, mas não, não, ainda não. Nada disso. Galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal. Ah, tios, triundais, notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o like, blog! Vamos lá? Vamos lá, Sarinha, olha só. Vem aqui, entra aqui em casa que eu vou te mostrar uma coisa. Por que o cofre está aberto? Ai, fecha isso. É, fecha isso. Vou colocar assim, um, um, um. Sarinha, depois do nosso último cachorrinho que a gente teve, aqui as coisinhas dele estão até aqui, até hoje. É que ele morreu. Ah, eu não quero ter mais cachorro, Sarinha. Não quero, eu fiquei muito triste depois que ele morreu. Não quero saber mais de ter cachorro, hein? Uhum. Eu sei que você... Não, mamãe, eu quero ter, mamãe. Não, nada disso. A gente não vai ter mais cachorro nenhum. Não, mamãe, mas morrer é uma coisa normal. Olha, mas eu fico muito triste, eu não quero mais. Vamos sair para passear? Não, a gente vai voltar assim, de qualquer jeito. Não, Sarinha, eu não quero saber mais de cachorro, gente. Ai, que carro é esse? Gente, o que é isso? Meu Deus. Gente, é um gato que está dirigindo. Meu Deus, gente, o que está acontecendo com esses animais? Meu Deus do céu. Vamos andar, Sarinha. Será que a gente ia voltar aí? Ai, eu não quero saber de cachorro nem de gato. Não quero saber não, hein? Ah, coitado. Vou dar um presente para ele. Pronto. Ai, vamos andar, do Sarinha, aqui. Nossa, gente, está um nevoeiro, né? É, está com bastante névoa hoje. Olha, tem um pouco de falar isso. Deve ser porque ainda está de manhã. Um cachorro... Sarinha, vem para cá. Não chega perto desse cachorro. Por quê? Não chega perto. Cachorro! Ai, meu Deus, o cachorro abandonado aqui. Ai, meu Deus do céu. Sarinha, não encosta nele, Sarinha. Ele pode estar com carrapato, com buga, essas coisas, entendeu? Ah, mamãe, mas seria só ele tão fofinho. Ah, meu Deus. Ah, não, Sarinha. Ai, gente, galerinha, o que vocês acham? A gente deve adotar esse cachorrinho sim ou não? Deixa aí nos comentários. Isso aí, a gente tem, né, gente? A gente tem. E eles estão falando que não, Sarinha. Eles estão falando que sim. Olha só aqui para você, cachorro. Pronto. Meu Deus. E eles estão falando que sim, né, galerinha? Sarinha, tira essa ração. Sarinha, você veio andando na rua e você trouxe ração para andar na rua? Então, mamãe, é porque você não me deu mesada, aí eu comprei. Ai, meu Deus do céu, gente. Porque eu queria adotar o cachorrinho. Ai, meu Deus. Tá bom, Sarinha, então eu vou adotar. Mas calma aí, eu só vou adotar depois que todo mundo de casa tiver dado like, hein? Então eu vou contar até que três de vocês têm que lhe deixado em um, dois e três. Deixe o like. Mamãe, segura direito, cachorro. Meu Deus, cachorro. Tá bom, eu vou soltar. Meu Deus. Eca! Nossa, quase que ele fez o que ele fez em cima de mim. Que isso? Mamãe, seu amor tá sujo, gente. Eca! Meu Deus. Sarinha, vamos levar ele para casa. Vamos, a gente precisa dar um banho nele. Porque, gente, a gente acabou de pegar ele da rua, ele tá todo sujo, Sarinha. Tá não, mamãe, tá não. Ai, tá sim, Sarinha. Nossa, e olha o tempo, o tempo tá horrível. É, meu Deus. Tá horrível esse tempo, não tá bom pra andar na rua hoje não, gente. Aquele gatinho abandonado. Vamos adotar ele também, mamãe? Não, não. Sarinha, não inventa coisa não. Tá bom, cachorro só, gente. Eu não tô aguentando nem com cachorro, que dirá com gato também. Aqui, vamos entrar, cachorrinho. Sarinha, direto pro banho. Leva ele pro banho. Tá bom. Vem cá. Cadê? Isso. Vem aqui. Vamos ver se a gente dá banho nele aqui. Será que dá pra dar banho nele aqui, Sarinha? Sarinha! Pra onde você foi? Pro banheiro. Ah, tá. Vem, coloca ele aqui na banheira. Isso. Solta ele na banheira. Meu Deus, o cachorro tá voando, gente. Será que ele tem que tomar banho na banheira? Eu vou dar banho nele, ó. Gente, ó, entra na banheira, entra na banheira. E, aê, agora sim. Vai, dá banho nele. Pronto, dei. Deu? Dei. Isso. Ó, vou dar um presente pra ele. Agora tá limpinho. E, Sarinha, agora vamos levar ele pro cantinho dele, velho. Aqui, ó, espero que você goste do presente. E, Sarinha, ele não tem o nome. Você precisa dar um nome pra ele. Que tal ser Bruninho? Bruninho? Ah, tá bom. Então vamos colocar Bruninho, então. Brunuzinho. Bruninho. Bruninho. Bruninho, você tá bugado, Bruninho? Bruninho. Vamos, Bruninho. Vem, Bruninho, velho. Vem, Bruninho. Eu vou... Meu Deus, cachorro pra latir. Sarinha, o que é isso? Ah, tá. O que, mamãe? Meu Deus. Aqui, Bruninho. Esse é o seu cantinho, tá bom? Eu... Mamãe... Vai, fica aí. Não, eu não gostei desse cantinho, não. Você quer fazer outro pra ele? Eu vou fazer. Vem cá, Bruninho. Tá muito apertado, né? Você pode ir fazendo a comida enquanto isso, tá bom? Tá bom. Então eu vou fazer a comida. Vem cá, Bruninho. Vem aqui. Vamos lá, Bruninho. Vamos lá, Bruninho. Aqui. Aí eu vou fazer assim, ó. Você vai colocar aí no seu quarto, Sarinha? Sim, no meu quarto, mamãe. E galerinha daí de casa, deixa aí nos comentários se vocês têm cachorrinho ou gatinho. Deixa aí se vocês têm algum animal de estimação, né, Sarinha? Isso aí! Ah, vou deixar aqui mesmo. Ih, gente, eu já vi. Tô fazendo muita comida aí, Sarinha. É, mamãe? Tem coisa aí, Sarinha, pra poder dar banho? Não é só aquela esponja mesmo, né? É. Eu tô colocando três caminhas pra ele, se ele não gostar de nenhuma. Cadê, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar. Nossa, o Sarinha não vai caber aqui. Vamos pular fora. Não, não, mamãe. Não precisa não. Não, tá muito apertado. Tá não, mamãe. Vem aqui, a gente nem passa. A gente não quer ficar... Sarinha. Mamãe! Pronto. Meu Deus do céu. Bruninho, fica parado, Bruninho. Peraí. Vem aqui. Ai, Bruninho. Aqui vai ser... Vem aqui, Bruninho, vamos. Vem. Onde você tá levando ele? Não, eu não quero esse cachorro dentro de casa. Ele vai ficar aqui do lado de fora. Ai, eu acho que no quintal dos fundos, eu acho que vai ficar bom pra você ficar. Aqui, ó, Sarinha. Vamos deixar ele aqui fora. Aqui fora tá bom pra ele, não tá? Uhum. Então vai. Isso. Sarinha, olha, eu fiz comida. Ah, sério, mamãe? Tá bom, vou continuar ainda fazendo o quarto dele lá no nosso quarto. Não, Sarinha, é pra fazer aqui. Meu Deus. Sarinha, vem aqui, Sarinha, agora. Desce aqui. Desce aqui agora, Sarinha. O quê? Olha o que ele fez no chão. Limpa isso agora, Sarinha. Tá bom. Você não inventou de querer cachorro? Agora você vai ter que limpar. Tá bom, mamãe. Tá bom, mamãe. Tá bom. É, deixa eu... Deixa eu... Vamos ver. Coisa pra limpar. Peguei, peguei, peguei. Então limpe, Sarinha. Limpe tudo, hein? Ó, peguei aqui também. Pronto. Vassoura. Agora, mamãe, pode colocar o prato lá na mesa? Só vou falar uma coisinha com ele. Aqui o prato. Mas o prato não fica na mesa. Não, não. Na mesa lá, na mesa lá, na mesa lá. Então não fica na mesa. Ah, tá. Entendi. Espera aí, ô cachorro. Olha só. Vem cá comigo agora pro quarto. Você não vai ficar aqui fora. Sarinha, o que é isso, Sarinha? Como você pega uma faca desse cachorro? Não é faca, não. Mamãe, é de brincadeira. Ah, é de brincadeira? Bom. Vem cá, deixa eu ver se ele come a comida que eu fiz. Ah, ele tá comendo. Ele tá gostando, hein? Ah, é? Aham, ele gostou, Sarinha. Mas ele não pode comer isso, mamãe. Pode sim, senhora. Pode comer sim, senhora. Hum. É comida boa pra cachorro. Você deve gostar, mas... Entendeu? Hum. Então, eu acho que ele pode ficar nesse quintalzinho aqui dos fundos. Tá bom pra ele, né? Tá. Eu tô fazendo algumas coisinhas aqui pra ele, né? É. Pronto. Sarinha, eu tô vendo que ele tá triste. Tem que brincar com ele. É? Aham. Ele tá triste, ó. Se você chegar perto dele, chega bem perto dele. Ai. Chega bem perto dele, você vai ver. Ai. Ele tá... Ele tá precisando de banho. E tá com um pouquinho de fome e tá triste. Tem que brincar com ele. Ah, é? Aqui, pronto. Ai, eu acho que... Não, só um pouquinho que você... Ah, porque... Pera, pera, pera. É porque você tava... É, eu acho que tava parecendo eu, né? Uhum. Tem que brincar com ele. Isso. Agora precisa dar banho nele. Cadê a esponja? A esponja. Deixa eu pegar a esponja. É, pega a esponja pra poder deixar ele bem limpinho. O Bruninho. Aqui, Bruninho. Aqui, mamãe. Isso. Agora ele tá com fome também. Come, cachorrinho. Come. Da minha comida. Come. Come a comida da mamãe. Come. Ele não tá comendo. Ele não tá querendo. Ih, mamãe. Meu Deus. Ah, agora ele comeu. Vai, come mais. Isso. Agora é só dormir mesmo que ele precisa, Sarinha. Vem cá, Bruninho. Você não vai dormir aqui no quintal, não. Vem. É, você tem que dormir aqui dentro. Vem, Bruninho. Vem. Lá no seu cantinho. Aqui, Bruninho. Não, aí não, Sarinha. Aqui, Bruninho. Bruninho. Não. Aqui, Bruninho. Aqui, ó. Mamãe. Aqui, Bruninho. Não, é muito pequeno. Cadê? Eu já coloquei uma tante. Bruninho, vem aqui, Bruninho. Aqui, ó. Vem, Bruninho. Não, Bruninho. Aqui, Bruninho. Bruninho, olha só. Eu tô com essa corda aqui. Vem, Bruninho. Bruninho, olha só. Eu tô com uma corda. Ai, meu Deus, gente. Esse Bruninho não... Vai, Bruninho. Vem cá aí, Bruninho. Bruninho, você fez cocô. Vem, vem. Ali, ele fez cocô. Limpa aí, mamãe. Limpa. Vem, Bruninho. Ah, não. Eu que vou ter que limpar, Sarinha. E esse, Bruninho? Ah, não, gente. Dá muito trabalho ter cachorro. Por que eu fui aceitar, Sarinha? Ai, ele fez xixi aqui também. Pronto, Bruninho. Não. Ai, meu Deus. Eu já tô cansada já. Tô toda hora limpando xixi e cocô. Meu Deus. Ah, mamãe. Mamãe. O quê? O que é isso? Sarinha. Ah, não, gente. Ó, tá dormindo ele, mamãe. Ah, então dorme, Bruninho. Você precisa dormir mesmo, que eu tava vendo. Bruninho, olha só. Preparei um bolo pra você comer aqui. Ah, eu vou dormir também, Sarinha. Tá bom, vou deixar o bolo aqui. Ai, ai. Vamos dormir, Sarinha. Deita pra dormir, vai. Vamos dormir. Tá bom, vamos. Bruninho, não é pra você dormir em cima da cama, não. Não é na sua caminha lá de baixo. Vai pra lá, Bruninho. Dorme no lugar certo. Ai, Bruninho. Bruninho, vai dormir no lugar certo, Bruninho. Ali na caminha. É, na caminha aí. Isso, vai, dorme. Dorme, Bruninho. Dormiu, isso. Sarinha. Que isso, Sarinha? Meu Deus. Olha o que a Sarinha tá fazendo. É, pronto. Gente, tem um gato. Ai, não. Um gato na minha casa, Bruninho. Eu sumi, gente. Gente. Ai, Bruninho, tá aqui. Bruninho. Meu Deus. Sarinha, o que você tá fazendo comigo, Sarinha? Ai, mamãe. Meu Deus do céu, gente. O que essa menina tá fazendo? Meu Deus. Até o gato aqui. O gato ali. Pronto. Meu Deus do céu. Gente, eu vou chutar todo mundo pra fora da minha casa. Não. Vem, vem, gatinho. Vem também. Bruninho. Você também tá muito levado. Eu não tô gostando desse Bruninho, não. Eu acho que eu vou devolver ele pra rua. Não. Eu vou devolver o Bruninho pra rua. Não, mamãe. Mamãe, se você fazer isso, eu também vou pra rua. E olha só o que ele fez, mamãe. Ele quem? Foi quem que fez isso daqui em cima da mesa? Ele. Ele quem? Bruninho. Bruninho. Eu vou te pegar. Bruninho. Eu vou te pegar, Bruninho. Vem aqui. Vai ver o que eu vou fazer com o Bruninho. Bruninho. Você vai ver o que eu vou fazer com o Bruninho. Eu vou colocar um veículo aqui. E vou levar o Bruninho bem pra longe. Não, peraí. 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 Antes. Antes. Não, peraí. Antes. Já, Sarinha. Ah, não. Ah, não. Ah, ele mesmo. A gente não levou ele no veterinário. Vamos levar pra ver como ele tá. Hoje, depois de tudo. Depois de tudo isso. Ai, Bruninho. Você, hein? Cadê a Sarinha? Meu Deus do céu, gente. Vou pegar outro carro aqui. Isso. Agora sim, hein? Sarinha. Tô chegando. Tô chegando. No veterinário? Uhum. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sarinha, eu tô me afogando com o Bruninho. Mamãe, eu nem sei nem onde vocês estão. Dentro do lago. Mas, mamãe, o lago é imenso. No cantinho. Ai. Ai, tô vendo. Aqui. Ai. A gente conseguiu. O que a gente conseguiu? A gente conseguiu. Oi, gostaram? Que isso? Sarinha, tá igual a princesa. Vem, Bruninho. Eu vou te levar no veterinário. Vem, fique calmo, tá bom? Fica calmo. Eu não vou te deixar cair de novo no lago. Pode deixar. Vamos. Ai, mamãe. Mamãe, olha só o que aconteceu comigo. Meu Deus. Sarinha, eu acho que esse cachorro tá maluco. Não, cachorro. Eu não tô maluco, não. Bruninho. Vai, Bruninho. Vai, Bruninho. Deita aí. Fica aí, Bruninho, parado. Que a gente vai te examinar, tá bom? Isso. Volte, Sarinha. Eu vou pegar aquela mesma. Bruninho, você tá bem, Bruninho. Pronto, virei médica aqui, ó, gente. Vamos lá. Examina, Sarinha. Examina os dois. Do menino também, pra ver se tá bem. Tá bom, vamos ver, vamos ver. O senhor Bruninho, parece que ele está bem maluquinho. E ele não está bom. Ele não está. Não tá bem? É, mamãe. Ele não tá bem, Sarinha. Ó, se ele não tá bem, eu vou abandonar ele aqui mesmo. Ah, não, não. Ele tá ótimo. Vem, vamos. Então vamos. Se ele tá bem, então vamos. Meu Deus, olha como cachorro tá. Assim que ele vai passar mal, né? Eu acho que a sorveteria... Não falou nada, o Bruninho. Eu acho que a sorveteria acabou, gente. Fechou. Então vamos no café de gato. Vamos no café de gato, então. Vem, Bruninho. Bruninho. Vamos aqui no café de gato. Sarinha, guarda essa mesa, Sarinha. Ai, socorro. Café de gatos, véi. Ah, meu Deus do céu. Vem, vamos. Ai, porque eu... Ai, meu Deus do céu. Gente... Para de latir, Floquinha. Bruninho. 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 Bruninho, não, Bruninho. 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 Olha, gente, tem doce aqui, olha. Tem doce. Meu Deus. Nossa, ele tá comendo tudo. Bruninho, cadê você? Vai me dar... Pior que eu acho que o cachorro não pode comer essas coisas, né, Sarinha? Não, né, mamã? Olha, Sarinha, ele vai passar mal desse jeito, vai ficar doente. Bruninho, vem. Mas ele tá com fome. Ah, não, ele tá com fome. Eu acho que eu tô vendo você. Meu Deus. Deixa eu sair de perto. Vê. Vem cá. Tá com fome, não tá? Aham, tá, mas eu vou dar pra ele. Eu vou dar pra ele. Ele tá morrendo de fome, gente. Meu Deus, gente, tá bom. Sarinha, vamos lá. Pega a coleira, pega a coleira e põe no Bruninho direitinho, vai. Tá bom, tá bom. Bonitinho, tá? Nossa, Bruninho. Sai, Bruninho. Você faz essas coisas em qualquer lugar. Vem, Bruninho. Agora, Sarinha, pede aí um veículo pra gente voltar pra casa com o Bruninho, vai. Tá bom. Gente, porque hoje o dia tá meio estranho, né? Cadê o veículo? Sarinha, pede o veículo direito, Sarinha. Tá bom, tá bom. Meu Deus. Tá bom, tá bom. Vai. Vamos. Cadê o Bruninho? Sei lá. Meu Deus. Tinha sido atropelado. Meu Deus do céu. Quer dirigir, Bruninho? Tá bom. Gente, vamos deixar o Bruninho dirigir. Então tá. Vai lá, Bruninho. Dirige, Bruninho. Dirige, Bruninho. Eu vou colocar uma mesa aqui também. Ah! Meu Deus. Aqui é a mesa, ó, gente. Meu Deus. Nossa. Ai, gente. Seriamente, Sarinha. Nunca mais adoto cachorro nenhum pra vocês. Ai, ai, mamãe. Não. Vamos adotar muito mais. Uhul. Mas, sim. Então foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, bloco e tchau. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau. Woo-hoo! Woo-hoo! Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games Sos que se ve aí, o pessoal da otrosí que no�� atrapa a hoje, a seguir conseguirem겠�ổnes ou喔 Já tem a photowash O que é? 的话, mas atabagem semagger... Os soirs de saladas Anteos Danciap E o mesmo o amor que issue se vê aí, o川inha em Houston O Malo da Irvine Obrigado.